Tororaro, timer, timer... É assim, né, toneroro. Onde a gente vai hoje pela música? Gente, hoje vamos em uma lanchonete temática e o tema dela é uma coisa que a gente gosta muito… Jurassic Park, meninas! É isso aí, amamos Dinossauro e amamos Jurassic Park. E essa lanchonete é uma lanchonete oficial do filme! Meninas, a Universome em parceria com a Iron Studios e o bagulho lá do filme, trouxeram pro Brasil a primeira lanchonete barra restaurante oficial fora dos parques da Universal, o restaurante do Jurassic Park. Que inicialmente era hamburgueria, mas agora também tem pizza. Tem todo o caralho lá, gente. Viam que deram certo, né. E essa lanchonete tá bem famosa aqui em São Paulo. E a gente decidiu dar uma passadinha lá e experimentar os pratos. E como já aconteceu aqui no Rolê da Diva, inclusive tem dois vídeos aqui que saíram lá, putaria. E também lá no Paris 6. A gente vai falar do preço, do gostos. E vamos dar as estrelas, né, de zero a cinco. Se compensa ou não compensa. E pra que a gente é eclético, é da putaria pros dinossauros. Ai, gente, é sobre isso, né. Poxa, achei a cara da Lorelay esse aqui que a gente vai hoje. Dinossauro. É a época dela, né. Então bora com a gente pra mais um Rolê da Diva. Já se inscreve no canal, deixa o like, porque hoje promete. E a gente vai dizer se deu pra abrir o botão da calça, Fih. Mas não tá ouvindo. É, porque no escuro fica, né, gente. Toda vez esquece de desligar a luz, menina. Bem-vindos, então, a mais um… Rolê da Diva! Gente, chegamos aqui, ó. Ó, Jurassic Park. A entrada já é bem icônica, igual do filme, tá? Já, já. Lembrando que ele é baseado no primeiro filme da saga, né. Isso. Ele tem bem a estética, né, do primeiro filme mesmo. Ai, achei lindo, gente. Vou dar a câmera aqui, ó, pra vocês verem melhor. Olha que bonito. Fih. Aí aqui, o moço falou pra gente pegar direto essa fila. Parece uma fila de brinquedos de parque. Parece que a gente tá num parque mesmo, né. Ai, qual é o nome da rua, Fih? Pega aí pra mim, que eu esqueci. Professor Atílio. Rua Professor Atílio, aqui no Itaim, número 53. Gente, Saulo, bota o endereço aí na tela, igual você fez com o Pare 6. Tá? Pra todo mundo saber do endereço. Vamos lá, então, ó. Tem uma TV ali que acho que é de autoatendimento, uma tela, né. Você pode comprar nesse outro. E parece que quando você entra, você já ganha aquele crachá do Jurassic Park, meninas. É, que tem essa experiência do crachá também, né. Então vamos. E aqui é o lugar pra você tirar foto. Ai, que chique. Muito legal, gente. Nossa, tá bombando, menina. Tá babado, né. Tá bombando! Mas dizem que tava mais ainda antes, né. É, parece que ano passado, né, menina. Não tinha lugares pra reserva. E esse aqui é um combo do domínio, ó, desse filme último. Que é ruim esse filme, tá, gente? Vou mentir não, mas é válido pela saga. Nosso lugar, gente, é no Mezanino. Porém, a gente pede lá embaixo, né. É, lá na mesa eu vou explicar, porque foi um rolê agora. É um babel, é um rolê… Quase que eu falei, moço, eu não entendi nada. Não entendi nada. Mas a gente vai explicar pra vocês. Nossa, é muito legal, gente. É o Mezanino, né. Aqui é o Mezanino, aqui. Gente, é o seguinte, a gente entrou. Ela falou que esse crachá é colecionável. Então ela falou que todo mês tem um diferente. Tem um crachá novo. Toda semana. Todo mês, né. Todo mês, todo mês. Todo mês tem um diferente. Fica com a gente. E aqui são três andares. O primeiro andar é a hamburgueria. O segundo andar é a pizzaria. E o terceiro andar é a sorveteria, né. Isso aí. Um caos enorme. E aí ela falou que independente do andar que você senta, você pode transitar pelos andares pra pedir o que você quer. Se é pizza, se é hambúrguer… Cada andar tem um guichê específico pra você pedir o que você quer. Ela colocou a gente pra sentar aqui no Mezanino. Não consegui filmar direito lá embaixo, mas vou filmar depois os dinossauros. Então os dinossauros são enormes aqui, gente. É um mezaninão, ó, aqui. Grande, né. Um ambiente bem familiar, assim, né. Tem bastante família, bastante criança. Bastante criança, bastante. Lá embaixo, eu acho que é a loja do Jurassic, né, ali embaixo. Eu vou comprar um dinossauro, meninos. Eu vou sair daqui com um dinossauro. E ali tem um dinossauro, como vocês podem ver. Mas tem um dinossauro Rex ali embaixo, gente. Nas paredes também, ó. Nas paredes também tem várias coisas aqui, colecionáveis e tal, né. Parece que a gente tá no laboratório, né. Da Universal, né, meninas. Parece que a gente tá no laboratório lá do rolê, né. Dos dinossauros. Dos dinossauros. Exatamente. Ela falou que pra descer e fazer o pedido, pode deixar o crachá na mesa, viu? Isso. Aí se pegarem o meu crachá… Acho que não vão pegar o crachá. Ai, moça. Então vamos. Vamos lá, vamos lá. Aqui tem um raptor, gente, ó. Aquele lá que causa. Ah, e o Fih achou, gente, a explicação dos andares, ó. Aqui, ó, o térreo. O térreo, o burger, restaurante, a loja. Aí tem esse aqui, acho que são um dos itens, né, que tem aqui decorados. Iron. A loja oficial. Oficial. Segundo… Primeiro andar… Primeiro andar… Burger e restaurante. Que é onde a gente tá aqui no mezanino também, né. Isso. Só que é lá embaixo, o guichê. E aqui, ó, segundo andar, o sorvete tá aqui em breve. Em breve, vai ter um babado aqui, gente. Balada com os dinossauros, o brilhante. A gente tá aqui, ó. Você está aqui, ó. Você está aqui, menina. Ai, eu sou toda perdida com essa coisa de placa. E aqui tem o terceiro andar pizza. Gente, aqui é muito bonito. Eu tô afoito pra gravar pra vocês, porque é muito bonito. Muito, muito bonito. Vamos descer e eu vou filmar os dinossauros de perto. Eu quero entrar na boca dos dinossauros. Vocês vão gritar na boca dos dinossauros? Não é todo dia que a gente entra na boca dos dinossauros, né, gente. O chefe, você viu o tamanho? É enorme. Olha ali, ó. É enorme. Não aproxima. Não aproxima, menina. Ai, que chato. Meu Deus do céu. Depois a gente vai próximo. Tem uns dezembro. Então, uma moça falou pra gente na entrada que a pizza é mais gostosa. Segunda moça. Mas eu vou no hambúrguer. Porque eu só tenho moda. Eu também vou no hambúrguer. O Fih, ele acabou pedindo x salada, né, Fih? Que tem salada. Ela pediu dois diferentes, né. É, pediu mesmo, poxa. Pediu um de bacon, um de salada. E agora a gente espera por aqui mesmo, a gente consegue ver eles fazendo. E aí, a gente já pagou, meninas, ó… Deu um total de R$189,20. E já incluindo o serviço deles lá, tá? A gente pediu uma entrada de cada opção que tem ali pra poder mostrar pra vocês. E os dois lanches, mais dois refrigerantes. É, babado, hein. Babado, babado. Não, mas assim… Já pagamos aqui, você paga antes. É igual fast food comum mesmo, você paga antes. E aí, você senta pra comer depois. Vamos ver como vai ser agora, né. Foi com aquela moça ali que a gente pegou o crachá. Gente, olha quanto crachá que ela fica na mão. Um monte, um monte, um monte, um monte, olha. Ali tem um painel com vários, ó, os outros estilos e tal. Tem o cliente Vifi. Pra quem gosta do filme, uma informação legal também é que ali em cima fica passando aquele vídeo. Que tem lá no primeiro filme, explica como é que funciona o negócio da Denise. Onde que vem os dinos. Muito legal. Nossa, a luz aqui tá bem melhor que a do Paris 6, viu, gente. Nossa, a luz aqui tá bem melhor. Nossa, não vejo a hora de retirar meu pedido ali, menina. Porque eu tô com uma fome, eu tô com uma fome de dinossauro. Viemos sem comer novamente pra comer com vontade. Pra ver se vai valer a pena cinco estrelas. Pra ver se vai desabotuar o short. O short, é isso. Hoje você tá com uma legging, não vai desabotuar nada. É, vamos esticar a legging. Será que vai… hoje então, vamos descobrir se vai esticar a legging, gente. Não tem como não. Enquanto a gente aguarda… Fazer o filme passar vergonha, gente. Tá vendo? Embora… Isso é meio caótico, tá, gente, tá? Tá meio caótico mesmo, tá meio bagunçado. A gente tá aqui na área de esperar, né. É, eu achava que aqui as pessoas sentavam pra comer. Mas aqui é pra esperar. Aqui é pra esperar. É, tá bem emocionada. Chegou, chegou. E barraquinha aqui também. Ai, aqui tem os moletons, meninas. Aqui a gente vai levar um memo, hein. Ai, o moletom é legal, né, com o símbolo do Jurassic. Ó, meninas, a gente pediu bastante. Tá botando um lanche aqui. Não aqui, Fih, ó. Não aqui. Então, a gente ia falar, só que o Fih se enrolou ali no lanche, né. O quê? Uma desvantagem é assim, gente. Não tem o combo. Você pede o lanche, você tem que pedir os acompanhamentos separados. É, o preço no lanche, eu achei um preço até que ok. Quarenta e tantos. Mas se fosse um combo. Se fosse um combo, é. Como não é um combo. Então, refri e a batata saem à parte. Refri e batata à parte. Mas o bolo ovo tem formato de ninho de dinossauro. É, então. Mas eu achava que… Não tem tanto que você achou que tinha, né. É, pelo que eu entendi, ele vinha dentro de um ninho. A Lid, Lidiane Bergman, fez vlog aqui também. E ela até falou, pô, o ovo vem dentro de um ninho e tal. Será que hoje acabou o ninho? Às vezes, hoje não tá… Eu não gostei. Aqueles que eu quero o ninho, sim. Eu quero que venha um dinossauro dentro. Pedimos o dadinho, o demais… Uma porçãozinha de dadinho. O bolo ovo. E os franguinhos, né. Franguinhos. Vamos experimentar? Não, achei que vinha de um jeito diferenciado, mas não. Você tá chateada? Tô. Ah, poxa, por que você tá chateada? Eu achei que era uma experiência. A Lid botou maior pressão na gente falando que ia dizer. Mas aqui, o lugar em si é uma experiência. A gente tem que pensar isso. Mas ela falou que o prato vinha de uma forma diferente, entendeu? Às vezes, quando tá muito cheio, eles… Ai, bota de qualquer jeito, pra poder entregar logo. Mas o que importa é ser gostoso, né. É, vamos lá, vamos experimentar. Vamos lá. Vamos por partes, tá, gente? Antes do lanche, eu vou comer o bolo ovo. O bolo ovo que está aqui, tá. É igual essas de padaria, assim, né. É, um bolo ovo. Gostoso? Uhum. Bom? Hum! Vou pegar o meu aqui, então. Daí vai me comendo também, quando você come. Gostoso. Hum! Hum! Uhum. Você precisa brindar o bolo ovo. Brindar. Hum! Ele é levemente apimentado. É? Eu achei. Hum, bom. Bom, gostoso. Qual a nota você dá pro bolo ovo, Fih? Ah, eu vou dar um quatro. Quatro de cinco estrelas. Não, vou dar um cinco. Cinco. Porque eu gostei. Aliás, vou dar um quatro. Eu vou dar quatro, porque o tamanho podia ser maior. Ah, mas é o tamanho do ovo, né. Tudo bem que aqui tava um almeio. Mas ô, esses dias no Masterchef fizeram um bolo ovo enorme lá. Por que não fizeram um bolo ovo igual o do Masterchef? Eu queria que tivesse o negócio do Ninho, que eu vi lá na foto. É, se não tá igual a foto, a gente pode estar reclamando. Eu não vi, às vezes tem letras pequenas que dizem que não são parecidas. É, então… Mas senti falta, assim. Pelo que a Lady me contou, no dela vinha. Então eu fiquei chateada por causa disso. Ele custou, acho que uns 20 reais ali, uns 40 reais. Tem na… Ah, não tem mais. Deve ter aqui. Pera aí, que eu vou ver o preço. Segura aqui a câmera. Ó, o bolo ovo, a unidade é 19. 19. 19, vem dois ovos ali. Claro. Claro, pelo tamanho, podia ser maior. Poderia ser um bolovão, talvez. Poderia ser um bolovão de dinossauro. De tirar o nosso Tavro Geck, de tirar o Tavro Geck. Vamos ver o… Tá, beleza. Vamos ver o franguinho, o franguinho, ó. Também tá o franguinho, ó. Hum! Gostoso! É um chiquenito suculento. Ó, esse aqui, a gente pagou… 24. Vem esse negocinho cheio aqui. É. É. O molho, você compra a parte. Porque senão é só o… Acho que era 3 reais a mais, né. É, a gente não aceitava. Por 3 reais, a galera não quis mais, não. Aí vem uns ketchup. Doitachê. E pro franguinho, quanto você dá de estrelas? Foi 20… 20, né? 20 tantos. 19, não é? 19 também. Não, 19 é o bolovão, né. Ai, tô toda perdida, gente. E eu vou olhar direito a nota hoje, porque da outra vez enganaram a gente, né. Todo mundo falou que enganaram a gente. Ó, foi… aqui, dadinho. É, 19. 19 mesmo, Fih. O dadinho. É, o dadinho. E aí? 24, Fih. Gente, eu tô toda enrolada, desculpa. Foi 24. É, tem umas coxinhas. É gostoso, achei bem gostoso. Eu achei gostoso também. Um pouco caro, talvez. Um pouco caro. Não, vamos se confirmar que tudo aqui vai ser caro pelo tamanho que comporta. É. Na hora que eu abrir o lanche, vocês vão cair de costas. Fiquem ligados. A gente tá gostando do lanche. Não sai do vídeo, gente, porque antes do lanche vocês vão ter que dar um like aqui, porque a gente merece, viu? A gente merece. Batata gostosa, boa, temperadinha. Eu vou dar cinco pra batata, cinco estrelas pra batata. E ela vem bastante. Geralmente, esses fast food, eles botam pouco. E a batata, achei que veio bastante aqui. Uma porção individual, né. É, vem bastante. É que você não quis pegar pra você, eu falei pra você pegar. Dadinho gostoso também. Gostoso? Gostoso. Nota cinco pro dadinho? Nota cinco pro dadinho, porque é grande e o queijo tá bem gostoso. Uau! Bom. Uau! Que delícia, gente. Bom, dadinho? Bom. Ó, as entradas são boas, não são baratas. Talvez assim, você pode inverter e trocar uma delas. Ou batata, ou frango, ou bolovo. Nota meio. Bom, né? Gostoso, gostoso. Que que é o dadinho? Enche bem, até. O dadinho foi 19. Mas assim, enche, enche… Eles enchem os dadinhos. Tem que ser o mínimo, né. Tem que encher, caralho. Mas o lanche, meninas… Não, o lanche é surpresa. Calma, o lanche é surpresa. O seu foi 40 e tantos, né. Ó, vocês estão vendo isso aqui? O que vocês imaginam dessa caixa? Que o lanche pega até aqui em cima, né. Então vocês vão ver daqui a pouco. Pega daqui a pouco. O meu tá embrulhadinho aqui também. Gente, só pra contar pra vocês, o cardápio é digital, né, pelo QR Code. A gente nem tinha visto o cardápio aqui no QR Code. A gente ficou desesperada lá no balcão, achando que o cardápio era só atrás da moça do atendimento. Aí eu critiquei o cardápio, porque eu falei nossa, mas não tem um cardápio, mas é digital. Gente, eu sou antiga, eu não consigo pegar o jeito do cardápio digital. Precisa pegar, precisa pegar. É preciso pegar, sentir, pegar. Mas tá certo, não dá pra você ver antes de descer lá embaixo, né. Porque é uma correria escolher lá na hora, você fica desesperado. Porque você faz escolhas erradas. É, fizemos escolhas erradas, eu achei, pelo lanche. Ah, eu esperava, né. Esperavam tirar o nosso Aurorex. E vem uma lagartixa, gente. Daqui a pouco vocês… Eu vou segurar a audiência no lanche, tá? Vamos segurar? Vamos continuar. Então vamos comer um pouco mais. Eu vou comer um pouco mais, já abro o lanche. Não, mas se a gente comer todas as entradas que a gente pediu, reenche demais. Então… Vamos esperar um pouco. Você não tá cheio ainda? Eu vou comer só mais um pouquinho, eu já volto. Deixa o like enquanto a gente come mais um pouquinho, gente. Bom, o like vocês já deixaram, que eu sei que vocês vão colaborar com a gente. Agora o Pim vai mostrar o lanche dele, gente. Porque talvez vendo pelo papel, não dá pra ter muita noção do tamanho, né. Eu pedi um cheeseburger, né. Salada, né? X-salada. É. Que vem salada. Exato, é isso. Parece um Hot Pocket, sabe? Hot Pocket. É assim, se a gente olha na foto… Ah, mas isso em todas as lojas de lanche é assim. Mas tava muito, né. É, tava muito. Tá bem mais assim, compacto do que… É, ele foi prensado, sabe o Hot Dog prensado? Foi prensado. Eu pedi dizer prensa, moça. Você pode… O sabor, né. Que é o que importa. Hum… Eu não tô sentindo você muito animado com o sabor, não. Aham, 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 aham. Gostoso. Gostoso. Lembram. Parece uma mistura de lanche do McDonald's com o Burger King. Olha, conseguiram… Gente, os dinossauros conseguiram fazer isso. Tem um filme da saga que eles misturam o D&R, né. E o Fih falou que você vem aqui, você assiste filme de graça. Fica passando filmes. De graçadão, né. Porque foi caro. Parece muito um lanche do McDonald's até, eu diria mais. Limpar o queixinho aqui, ó, que tá sujo. Pronto. Parece um lanche do McDonald's. Parece. Assim, mas assim, pelo que eu vi e pelo preço também, porque aquilo do McDonald's é um combo por esse valor. Então, fico meio… Eu achei que a gente tá sendo prejudicada. Você vai me gravar agora? Vou gravar. Gente, agora… Saulo, bota a música do Jurassic Park, eu abri na caixa. Meninas, tamanho da caixa, ó. Grandona. Eu fiquei chateada, tá? Não sei se dá pra ter a dimensão, tira da caixa pra gente ver. Parece que o seu tá mais prensado que o meu ainda, né. Aí, Saulo, você bota a imagem do menu, né. Pra gente dar uma… É, bota a imagem do menu e bota o original. Tem um vislumbre de como era. Mas vamos ver o… Ó! Sabe quando… Lá vai, analogia aí. Os dinossauros foram extintos? Não. Sabe quando você não sabe se tá gostoso? Porque você tá com fome ou porque é gostoso? Eu achei gostoso. Eu achei gostoso. Achei gostoso. Tá gostoso. Mais cinco estrelas. Olha, cheirando o lanche. Vamos deixar a nota pra depois, vamos comer agora e a gente vê, ó. Vou continuar comendo aqui também o meu, meninas. E aí, qual que é a nota do lanche? Comemos, tá cheio. Tá cheio, ainda sobrou coisa. Deu pra esticar a leg, hein? Deu pra esticar a leg, mas a leg não tá tão feliz. Podia ter esticado mais, eu acho. Eu acho que parando aqui pra panorama geral, levando em consideração só o lanche, né. Sem a experiência do ambiente e tal, por enquanto, tá? O meu esperava mais. É, o meu esperava mais também. Dei uma consideração que eu paguei 32, você pagou 45. É muito caro, gente. O tamanho não comporta o preço. É, pra mim lembra um lanche de McDonald's. Mas ainda acho que o do McDonald's ainda tem um gosto McDonald's. E esse, a carne, acho que não ficou muito pra mim, assim… Genérica, né. Incrível. Me grava aí que eu vou meter o pau. Gente, achei o lanche três estrelas. Ah, você não falou o seu? O meu é três estrelas também. O três, o três também. Só que se você juntar a questão de tudo que a gente pegou aqui, mais lanche… Que não tava incluso no valor do lanche. Que não tava incluso. Essa experiência aqui, da comida em si, sabor… Compensa, não compensa. Eu vou dar duas estrelas. Ah, gente. Quase 50 pra um lanche… Se tivesse a batata e o refrigerante incluso… Beleza. Beleza. Sabe, então achei que… Não estando. Olha, dona dinossauro. É… Agora a gente entendeu porque foi extinto. É. Ninguém aguenta um negócio desse. O estilo de Noé não dá. Mas a gente ainda vai lá no Dair de Cima dar uma olhada no… Parece que tem um museu lá. Então, a moça falou que o negócio era pizza, né, a moça falou. É, a moça… Encontramos uma seguidora na entrada. Ela falou, ai, coma uma pizza, que a pizza é bem melhor que o hambúrguer. Vale muito mais a pena, talvez. Mas aí a gente já foi teimosa… Porque aqui tem cara de hambúrguer, eu não quero comer pizza. É, eu queria comer hambúrguer também. Ai, então a gente ainda vai ver o andar de cima, que é onde tem a pizza, né. E lá embaixo também, onde tem coisinhas também, lá embaixo. Vamos na loja, que eu vou querer sair daqui com uma lembrancinha, tá? E vamos ver, vamos tá vendo. Vamos ver os andares, às vezes a gente muda de opinião. Não vai mudar de ideia. Porque eu já comi, né, não vai mudar de ideia. É, não vai mudar, não vai mudar. Falou a sobremesa. Ai, será que a gente vai pegar um sorvete, então? Eu acho que na saída, a gente pode pegar um sorvete. Vamos, vamos. Mas vamos mostrar o resto do ambiente, que vale a pena, que é bem legal. Tem um dinossauro pra gravar lá em cima. Vamos lá, então. Vamos lá? Então bora. Como também a gente não terminou de comer… Ele tá rindo já, gente. A gente não terminou de comer o frango, ele vai levar, ó. Gente, tem um monte aqui, eu não vou deixar. É, então vai. 180 reais. 500 reais. Tô com vergonha. Aqui tem uns bonecos, se você quiser comprar, tem a Merle Morse. Se você quiser que o cadastro ia roubar, ela ia pegar pra ela. Mas uma coisa bem legal é que realmente tem um monte de boneco aqui, dá uma vontade. Só que é um preço, gente. Olha aqui, ó. Tem os preços, ó. 600 reais. Ah, ainda tem uns pães assim… Ai, o Fih adora, gente. É 400 pau, mas é 400 cada uma, será? Podia ser todas, né? Sim, todas todas. Nossa, se fosse todas, aí você pensa, mas nossa… Ai, olha, chique. Mas é caro, né, menina? É uma shibuchisse aqui, gente, ó, uma shibuchisse. Eu curto, então também isso é que me diverte, sabe? Às vezes você nem precisa comprar, só tirar uma foto… Não, olhar o preço e ver que é caro, me deixa triste. Não me diverte, não. Vamos subir? Vamos subir lá na sala. Vamos subir, gente. O negócio da pizzaria, olá! Ó, que chique. O símbolo ali. Ó, que legal. Os cartazes, 93, 97… Ah, são de todas as sagas. 15, 18… Tá meio escuro, né, meninas? Mas vocês vão ver. Esse aqui, ó… Ihhh! Gente, chegamos aqui em mais um andar. Aqui acho que é uma parte que ainda vai abrir, ó. Que é o Em Breve, acho que é aquele Em Breve, né? Coming Soon. Olha, parece a parede de planta que tem lá no nosso escritório, Fih. Ó. Ai, tem um carro tombado, muito legal. O pé dele é imenso, olha. Chique. Muito legal. A unha feita, a unha feita. Aqui são… Ai, a gente podia tomar um sorvete aqui. Você quer? Eu tô cheio, você quer? Você tá cheio? Ah, eu vou. Então vamos. O docinho sempre cabe, gente. Vamos pegar um sorvete. Vamos. E aí tem uns dinossauros que eu vou gravar ali daqui a pouco também, pra mostrar. Ó, Jurassic Top Sundae, Chocolate Rainbow, Doce de Leite Crunch. E aí tem os Kony Cream também, ó, a casquinha. Doze reais da casquinha? Não, aqui o preço já é tudo caro, gente. Tudo vai ser caro aqui. Mas será que eu vou pegar uma casquinha ou um… Acho que vou pegar um Jurassic Top Sundae. A casquinha derrete tudo na mão, né? Ó, dezoito reais… É, doze reais pra dezoito. Então eu vou pagar um pouco mais pra comer no copinho. Pra pedir o sorvete, a gente vai ter que pedir aqui nesse totem, né? O morrer, gente. É um todo aqui a morrer. Tem que pedir no totem aqui, aí você faz seu pedido, tá? Sobremesa… Ah, bebida sorvetes. Sorveles. Ué? Sorvetes. Ai, que burra. Onde você tava clicando, Eduardo? Ai, gente, tudo difícil aqui. É que o casquinha é sorvetes, o que é esse aí meu sundae é Signature. Você não vai querer, né? Nem vou. Não, não. Tô de bobs, tô de bobs, tá? Dezoito reais um top sundae. Qual o seu nome? Ai, queria tentar colocar outro nome. Não, não vai nas palhasadas. Ai, eu adoraria. Chicla. Eduardo… Não! E aqui, ó, tem esse outro ambiente, que é o da sorveteria e tal. Você pede ali, você pede aqui no quiosque. E aí, espera, né? Apetito. E a moça chamou Eduardo Chiclus mesmo. Eduardo Chiclus. Ah, gente… Hoje eu tô Chiclus. Tá Chiclus. Gente… Nossa, eu tô chateadíssima, tá? Dezoito, dezoito, hein? Dezoito. Eu não quero que as pessoas pensem que a gente também só tá reclamando, sabe? Não… Mas a gente tem que mostrar a realidade. Pra quem tem vontade de vir, você vem pelo lugar, não pela comida. Você tem que vir preparada, né? Você tem que vir preparada. É, um sorvetuxo, né? Um sundae zucho. É, um sovertuxo, sovertuxo. Aqui tem uma vista aqui de fora, que como tá escuro, não dá pra ver. Mas tem uma vista legal aqui na rua e tal. Bem gostoso. Gostoso, gostoso. Hum, nyam, 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 nyam. Ai, Eduardo! A gente acabou de sair dessa ala aqui do Ice Cream Shop. Agora a gente vai subir pra pizza, tá? É, o T-Rex Kingdom Pizza. T-Rex Kingdom Pizza. Vamos ver qual é que é. Ai, que bafo não. Aqui tá bafo. Nossa, aqui tá bafo? Queria ter sentado aqui, poxa. Ai, que legal, meninas! Aqui que é o museu que falaram, que é o museuzinho, ó. Ai, meninas! Gente, que legal. Olha que boneco legal. E a bengala de verdade, ó. Bengala de âmbar. Bengala âmbar dada pelo… Ai, é de verdade a bengala, meninas! Tá bafo, né, bafo. E tem fotos também. Olha, tem um capacete autografado, capacete oficial dos trabalhadores do parque. E tem as fotos também são autografadas, ó. Que legal. Do Steven Spielberg. Ah, reizinho, Steven Spielberg, né? Pisão, pisão. Pisão nesse novo. Ai, lembra que o VHS era assim? A capa do VHS era de pedra? Eu lembro disso. Aqui, ó. VHS limitada, entregue pelas locadoras em 93. Nossa, eu lembro. Bafo, bafo. Eu lembro. Maquete ali. Olha, é verdade. Olha o álbum de figurinha. Clássico, né. Todas as figurinhas, no caso, né. Todos os andares tem uns totens pra você fazer o pedido, o autoatendimento também. Você pode pedir, né. Nossa, bem bonito aqui, hein, essa parte. Bem legal. Ó, não alimente os dinossauros, Fih. Ou seja, não dá pra dar comida. Eu queria gravar aquele lá, sabe que a gente consegue chegar, hein? Vamos lá na fila. Vamos lá na fila. Atenção não sente aqui, hein, Fih. Poxa… Já sentaram. Já sentaram. Ai, muito legal, gente. Olha. E são as grades destruídas aqui do parque, ó. Nossa, muito legal. Tentar tirar uma fotinha aqui. Vamos fazer uma selfie, vamos fazer agora. Agora a gente voltou aqui pro Mezzanine, onde a gente tava. Porque tem uma escada ali, gente, ó, que dá acesso pra loja. Ah, agora tá vazio aqui, ó. Ui, agora tá tranquilo. Super vazio. Quase 10 da noite também. É, aqui fica aberto até 11, tá, gente? Só pra que a gente não informou o horário, fica aberto até 11. Então já dá um horário mais vazio. É. Descendo aqui… Olha, os lixos temáticos, meninas. Eu ainda não fui no banheiro ainda, hein, que eu vou no banheiro ainda mostrar. Vários botecos. Botecos, gente. Vários botecos aqui. De vários personagens. Nossa, tem vários, hein. Vários, meninas. Ó, a Lerquina, a Lady Gaga… Um valor, né? Um valor. É um rim. Você dá um rim aqui. Tem que parcelar, né. Ai, que loja legal. É que é uma parte que é tudo junto, né. Nossa, que legal. Olha, um cenário de quadrinho. Que maravilhoso. Ó, aqui são os bonecos dos Avengers. É aquele boneco que não é o Funko, né. É. Mas que dá vontade de você ter mesmo assim, porque são lindos. Ai, de Harry Potter, ó. Tem uns de Harry Potter. Os Sirs do Anéis. Ai, que lindo esse Coringa, meninas. Olha. Que legal, né. Que legal. Achei que eles não trabalham com o Funko, só com esse outro. É, com esse outro que é da Iron Studios, né. É um Minico, né. Minico? É, Minico. Minico. Minicocô. Ai, a tempestade, rainha. Ai, a Vampira também. Tem a Vampira. Nossa, um bafo, um bafo, um bafo, um bafo. Deixa eu ver, a gente tá falando os preços. Será que tem um preço aqui? Nossa, é de graça então. Vou levar de graça, não tem preço. E tem um gigante desse, ó, pro pessoal tirar foto. Ai, que bonitinho! Nossa, gente, quase 5 mil reais isso aqui, ó. Olha os quadros lindos também. Lindíssimos! Se você é muito fã de quadrinhos, também tem esse outro rolê aqui. Tem esse outro rolê aqui, pra você se divertir, exatamente. Ai, achei lindo. Gente, um EP Jans. Olha… Ele é Jans, ele é Jans, meninas. Muito legal. Olha, é bem Kardashian. Olha esse bode do Chuck! Ih, lá vai levar, ó. Já vai levar. Gente, não, eu vou levar. A garrafinha eu vou levar. Nem bota nada nessas garrafas, a gente nem usa ele. Mas tudo bem. Pode levar a garrafinha. Pode levar, Eduardo. Pode levar a garrafinha que você não vai usar. Não, leva, amor. Leva. Eu acho a caneca mais bafo, não? Mas é que você tem caneca do Chuck já em casa, né? Eu tenho uma caneca do Chuck. Leva, hein, leva a garrafinha. Mas gente, olha! Leva a garrafinha. Olha, o que é isso aqui? Nem sabe o que é, mas vamos levar, vamos levar. É esse imã aí, não é? É um imã. Eu vou levar um imazinho do Chuck. Ah não, acho que esse aqui é mais legal, ó. Meu Deus, derrubei o negócio inteiro. Que caos! Tem roupinhas, ó, de criança. É, tinha aquele quiosque lá fora, que é pra lá, né? E também tem esses daqui, essa lojinha aqui. Que você pode adquirir vários produtos também do Jurassic Park, tá? Não vai ter um ET aqui, gente. Só porque é do Steve Spielberg. É, do Steve Spielberg, ele mete no meio. Imagina, ai, que lindo. Esse aqui é bem bonito, olha. Bonito, bonito. Nossa, a lojinha tem bastante variedade. Bastante variedade. É uma rica, mas… Quanto estão esses daí que você tá levando? Ó, esse aqui é R$35, o imã é R$35, e a garrafinha… Gente, não tem o preço da garrafinha. Ih, de graça. Olha, que legal, gente. Olha, os figure reactions. Muito legal, olha. Aquele lá que a gente zoou no vídeo dos 3Ds. É verdade, ele mesmo. Olha lá, gente! Gente, que legal! Olha, o Chucky tá destruído, o Chucky. Que legal! Ai, mas eu adorei. O Chucky… Ó, tem umas coisas de terror aqui em cima. Olha aquele Master of Puppets, que é daqueles das bonecas de terror. Olha aquilo lá! Nossa, uns trinquedos assim, é um clássico, né. Tartaruga, nem nós fomos jogando tartaruga não agora, gente. Tartaruga. Tartaruga. Olha que cheio dos rangers, olha. Ó, as clássicas, hein, ó. Fino. Gente, que coisa mais linda isso! Tem dinossauros, obviamente, também, né. E dá pra você adquirir também, ó. Olha isso aqui, ouvindo o coração dos dinossauros. É aquela cena clássica, né, ó. Muito legal, muito legal, gente. Ai, eu tô assim… Eu gostei mais dos brinquedos do que da comida. Aqui tem um espaço, aqui, ó, que é uma coisa meio 3D. Olha que legal, é o Stan Lee ali, ó. Ai, que legal, gente. E aí, fica passando uns negócios em volta dele, olha que bafo. Nossa, muito chique, eu quero levar isso pra casa. É diferente, né, olha. Dentro de um forno, meninas. Ele levou o forno inteiro pra casa, né. Também tem a parte mais de dinossauros, sem ser aqueles figuras de ação, né. Mais uns de brincar mesmo também, né, pra criança também. Tem muitas crianças aqui, muitas famílias vêm. Então a criança vai querer levar um pra casa, né. Se vai levar, eu já não sei. Nossa, eu tô assim… É que você gosta muito de dinossauro, né. Se me largar sozinho, o Felipe me mata quando eu chegar em casa. Ai, eu achei que… É que lá é um 3D também, aqui, ó. Eu falo assim, morre, tem um andar de baixo. Só que é um espelho. É a mão do Thanos ali, causando, ó. Ai, que legal. E as bijus do Thanos. O Thanos tem das bijuterias, gente. O dele é chafiado, eu acho. Gente, chegamos em casa. A gente ia finalizar lá, mas tava um barulho, um caos. Então a gente preferiu finalizar aqui. Dois pontos, eu não entrei no banheiro, porque o banheiro tava muito apertado. Então eu fiquei chateada que eu queria ter mostrado o banheiro. Mas aí ia atrapalhar todo mundo lá, né. Ia atrapalhar. E eu acabei desistindo de comprar o chaveiro, o ímã e a garrafinha. Porque uma moça tava lá na nossa frente, demorando muito, muito. Só tinha um cara atendendo. É, e quando compra o boneco lá, tem que desmontar o boneco inteiro. Aí ele tava desmontando aí, eu falei… Ai, gente, super não compensa esperar, sabe? Pois é, né. Mas assim… Vamos falar aqui. Vamos, vamos dar a nota agora aqui. Porque o rolê da D.G. vai dar porta pra fora. Então vamos finalizar aqui, ó… Nota no geral, assim, né. De 0 a 5 estrelas, pela experiência restaurante, comida, atendimento… Eu acho que eu vou dar três estrelas. Só? Não, eu acho que… O atendimento, as pessoas foram legais. Mas eu acho que a comida, gente, não é tão boa assim, sabe? É, eu sinto que na comida também está embutido ali o valor de toda a experiência, né. É, pensar nisso também. Achei o preço salgado. Mas assim, a experiência é muito divertida mesmo. É. Voltamos com crachazinho… Ó, tinha bastante criança, pessoal com criança se acabando lá. E também, acho que com família é muito legal. E eu vou levar a minha mãe e o meu pai. É… Acabei de falar de criança, né. E vou levar a minha mãe e o meu pai. Acho que, sei lá, acho que o preço pode ser salgado. Mas tem toda a experiência de você ver coisas lá do filme. O rolê de ser um lugar divertido mesmo, pra você tirar bastante fotos. Você se diverte andando lá, vendo os bonecos. É um rolê que a gente curte, assim, né. É a nossa cara. Então, a gente gostou. Mas numa próxima, a gente pode comer a pizza. Pra ver se… Aí a gente faz uns stories pra vocês, pra fazer o que a gente for. Compensa mais, mas assim… Salgado, salgado. Salgado, 0 a 5 estrelas. Eu vou… Ah, 4 estrelas. 4 estrelas, então. Experiência completa. Porque deu pra se divertir, nós íamos lá nos divertir. Um lugar diferente também, diferente aqui de São Paulo. Ah, eu me diverti também com você. Ah, eu me diverti. Tamo cheio, tamo cheio. Tamo cheio, ó. Deu pra ter pra esticar… Ai, abriu o salgado. Meu Deus, olha, abriu o salga… Olha, gente, deixa o like, se inscreve no canal. E terça que vem, tem mais um rolê da Diva, tá bom? É isso aí, tá? Menina, virou o salgado tudo na bolsa! Olha, acabou de chegar cheia e já quer comer mais. Pobreza pega!